Cara, eu gosto muito assim, por exemplo, tô na rua, aí eu vejo, entendeu, uma coisa ruim, assim, eu vou lá e eu vejo, eu gosto, porque na verdade o que ele me ganha é a cara de pau. Sim! A cara de pau me ganha, que isso é típico do brasileiro. Uma vez eu tava no carro, parei meu carro, veio um menino, começou a fazer malabares sem bola. Aqui do caralho, mano, eu tirei o dinheiro, eu dei, eu dei, uma vez eu ia em Campinas e tal, o cara, o cara, o cara, o cara não viu a bola, o cara não tinha, o moleque não tinha mesmo, as boas estavam lá, mas ele não viu, quem disse que ele não tinha? Eu não tava sob esse cotinho. Não, é fruto da sua imaginação, ele imaginou, ó, aqui ó, sim, mas era isso mesmo. É, mas era isso mesmo, mas é do caralho. É do caralho, é do caralho. Uma vez eu comparei... Eu dei outra vez, eu dei um moleque com duas, eu acho que ele não conseguia fazer com três, ele com duas. É, cara de pau. Eu falei, cara, o que eu pensei, foi aqui, bicho lazarento. Mas eu peguei, eu dei dois cruzeiros, falei, não, tá aqui, ó, do caralho. Você faz com duas bolas, cara. O cara pegou, parou o carro. Então o cego faz com duas bolas. Parou o carro, o cara tudo a caráter e tal, aí botou uma placa no chão e começou a fazer sapateado, mano, é do caralho. Que fundido isso. É do caralho. O cara bota um sapato, bota uma roupa, sabe? Aquele cara que vende água, ele é famoso, que vende água todo vestido a caráter. Ah, tem um que vai meio de terra. É, da zona sul. Isso, isso. O cara é maravilhoso, sabe? Mas, em compensação, tem uns que outro dia eu vi um na rua, com uma bola de cristal. Mas nem num circo de solé eu vi o bagulho, cara. Falei, mano, o que você tá fazendo na rua, cara? Era um bagulho absurdo o show que o cara fez. Ele pegava, mas flutuava os negócios. E eu, caralho, o que esse cara tá fazendo? Sabe quando você pode sair do carro pra ver? Pô, ele faz assim, né? Pô, a bomba, caralho, irmão. Falei, que isso, cara? Eu fico nervoso quando aqueles caras param o semáforo, o cara coloca uma corda no meio, falam, mano, vai dar merda. Você vai fazer cagada. Você vai ficar esperando. Ou toca fogo nos pau pra fazer o... É, cara, e os caras realmente... Não, e cara, eu tô, eu tô. Isso aí foi o quê? Show de drivinha, a mesma coisa. É, é, é isso aí, tipo, eu fiz, cara. Ah, você fez? Nossa, foi horrível. Cara, eu tô... E a gente perguntou pra todo mundo aqui, todo mundo fala que é ruim. Não, mas é show de drivinha, esse show de ser lá de piscar no farol. É, é buzinando. Gente, por que que vocês não pegaram os caras do semáforo e levou, caralho? É, é bem mais fácil. Porra. Mas é que, sabe o que é? É que a galera queria sair de casa. Tipo, o motivo era, ah, vou ficar dentro do carro, mas vou assistir alguma coisa. Não, mas pra galera até beleza, tô dizendo pra vocês, deve ser uma mesma. Mas pra galera não ver a pessoa, cara. Porque pra galera era horrível, a galera ia pra transar no carro. Você viu o carro balançando assim, o cara tá aí pro chão, tô te falando. Tô te falando. Que do caralho. Eu vou assistir aqui, sabe o movimento do carro. Puta que pariu, bicho. Dinheiro, né? Tipo, pegar dinheiro. Dinheiro não, é. E eu acho que as pessoas também queriam sair de casa. Queriam. Ninguém aguentava, cara. Ninguém aguentava. Nem que fosse pra dar uma volta de carro, né? É. E pior que ele tá no banco de trás, né? Desculpa. Nossa. Banco de trás mesmo. É. Não dá pra enxergar. Não dá. Mas aí a galera do banco de trás, dois. Aí ficava meio que a cabeça assim. A aplausos era buzinha, cara. Muito horror. Quem gostou faz barulho. Você vê quantos fez isso aí, Trançar? Puta situação, Luiz. Quantos você fez, Luiz? Eu só fiz um. Não quis fazer. Não, fiz dois. Fiz dois. Fiz um com o Diogo Portugal. Que o Diogo tava com medo de ir sozinho. Aí botou nessa furada. Ele tava com medo sozinho e fudeu com o outro. Vou pedir uma coisa legal. Vai ser legal. Aí falei, vambora. Cheguei lá. Pô, Diogo, que furada, irmão. Tu me botou numa furada. Aí dá bom. E fiz outro também com a galera também. Acho que o Capela. Foi muito ruim, cara. Muito ruim. Tomara que não volte isso aí. Isso é engraçado. Não vem um aqui que falou que isso é legal, cara. Não tem. Não tem, né, meu? É um improviso total, né? Não fala eu fiz, mas é uma bosta. Uma bosta. Eu fiz, mas é uma bosta. Não recomendo. Todos, cara. Tica da, 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 t O que é isso?